Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por via levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima A Jota versus Guri Naquele naipe, tô vendo vocês aí sem a mão lá em cima, hein Olha, beleza, beleza! Vem cá o ator da boa O que 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 é isso? Seu moleche venda Seu moleche venda É, olha você que fala Vem, vem, vem Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio É, é, é Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio Boa noite aí, satisfação pra gerar um certo Naquela vaga eu te mato no clima Você vai ter agora uma aula de rima Quando eu rimo você só desanima Buri te ensina, depois te ensina e assina aí embaixo Pra mim você é um capacho Não entende, por isso é ilustido Eu te deixo na cor do teu boneco É o único que você bebe e paga de bandido Me viu tomando linho Você tá bravinho, guardando mágoa A J é mais saltada Você quer tomar um rolinho d'água Mano, eu te ofereço Sem maldade, guri Você tá falando que eu uso droga Quem começa a pular se tremelhar aqui Quanto faz para mim, mano Você não entende, por isso tá torto Quando o mundo bebe água, inclusive É 70% desse nosso corpo Se você não consegue grê Por isso você não foi inteligente Deve é vanedo Porque batalha comigo É de uma maratona na tua frente É 70% do corpo Se você não sabe, a J é te ensina É 70% do seu corpo Que depois de morto O meu é 100% horrível Sói, 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 sói Tá bom, aproveitado Tá bom, não me importo Ó A guia da hora Você tá portando Fome, faz nota Ok, fecha as consultagens Você não entende esse detalhe De 100% de rima do corpo Nem 1% desses Ela é a front line Por isso hoje a toa Não entende por que Eu sou mais forte 50% é só puxê Os outros 50% é suporte Os outros 50% é suporte Já você é um catrilão Me fala como se conforme um prédio Se não tem forno Porto de publicação Ó, canvejão Cê viu, mas nós não gagueja Eu sou muito iluminado Se eu tô travando a sua inveja Mas Contraditório Você não entende essa hipocrisia Por isso que eu te mato E te mando pra Asia Você me dá Asia Eu te falo, mano Que na verdade Eu me dá intimidade Eu não gaguejo E tem a hipocrisia Mano Eu me mando pra Asia Olha só que otário Adivinha Vou fazer mangá Você tomando um pau Até o contrário Olha só que engraçado Meu parceiro Mas aqui cê pega a minha vez Eu vou bater em você Depois eu vou renover Ali com o japonês Vixe Vamos fazer o barulho Pra essa batalha Rapaziada É isso aí Então já vamos na votação Daquele jeitão Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Guri Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de AJ AJ1 a 0, certo? Mas nem tudo tá perdido Porque é tudo que vai Salto beat DJ Rader Terminou com essa Vem, vem Vem, vem Aê, levanta a mão aí Rapaziada Que bagulho tá salseiro Bagulho tá da hora Achei tu Tá porra, aê Só tem duas Ache, calmou Paralho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Nem puxar a olhada não Tio Vou nem puxar nada Tá se pergisada Você é um vacilão Guri desencaixa Nunca joga a caixa Põe no café No bailão Imagina esse mano Ali no bailão Bagulho tocando bacana Todo mundo com o brilho na mão Ele encosta louco de bandana Por isso agora vou te explicar Você encosta com vela Quem tá na chuva Você quer pra se molhar Você já é outro tipo Por isso agora você bate na praga No bailão você perde toalhinha Passa a mão dos outros Pois bate sua nave Ixi, eu quero ver você comprovar Se você fica falando ideia torta Sua pena não vai quebrar Tá falando que eu passo a mão Sem maldade você não tem uma disciplina Já vou ser um vacilão Me fala quanto que eu desrepito Aí ó Tá vendo que você surgiu Na verdade você construiu Tua casa e estrutura Era só que nela Você caiu Por isso agora eu te mato Me te mando pra puta que partiu Falei só de passar a mão Você que falou mina Então a cara puxa Você viu Vai me alocar você Mano você passa a mão Você tá falando isso aqui em batalha Tem cara que inventa mentira Pra poder ganhar a competição Tem cara que inventa em tese Pra falar que o outro é vacilão Por que que você tá dolorido Então se isso não é verdade Tô te atacando e você me atacou Lide com a sua própria realidade Tá no baileu Então toco faz Por isso agora você tá sozinho Na tua jota Você é seu lorota Depois de matar Ele tá louco e passinho Um louco e passinho Mano você pode dizer Tá tudo torto Você vai lançar um passinho no chão Se for morto muito louco Por que você sabe que vocês é povinho Falando pra vida dos outros Se é povinho pra mim é verme E verme não vai Eu piso mais pouco Verme pra mim é polícia Usando bota Por isso você pra mim é chacota Aqui meu nome você não entende Que o guri nunca te escolta Nosso passinho eu não falo de lança Por isso agora só beja Na verdade o passinho é pro lado Pra desviar da rima fraca e da inveja Fechou Fechando rapaziada E aí Podemos considerar Podemos considerar Terceiro 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 Tá naquele naipe né É isso aí rapaziada Quem começa Quem começa Família Vocês pediram Vocês pediram o terceiro Salve meu mano Gaudino Mostra Joga mão pro alto Joga mão pro alto Todos os maranqueiros Todos os maranqueiros Quem começa naquele naipe Você toma a mão pra cima aí Daquele jeitão naquele naipe Ae Vem com a mão pra cima Rapaziada aí Daquele jeito Terceiro round Vocês pediram Energia máxima Ai Nossa É isso aí É isso aí Se eu sou burro, eu fico inteligente, a ignorância também é uma bênção Mano, se você não sabe, depende daquilo que você tem crença Eu falei da sua vestimenta, se não gostou da minha brincadeira A partir de amanhã vai ser nova, a curva vai vestir um terno de madeira Pode ser, tá correndo pai, por isso agora esse é meu sentimento Um dia todo mundo vai morrer, a diferença é que nós é apenas o tempo Por isso agora, hoje eu te bato, cê não entender? Por isso agora não é chique Quem é você é o MC da ex, seu desfilho ou é o São Paulo, fecha um link? Se voa o São Paulo, fecha um link, o maloqueiro vai chegar Mas chique não vai ser igual esse retardado que compre os gringos e dá se link Cê sabe por que você tá vivo? Não é só o tempo que define, é também a morte e o motivo Incentivo, por isso agora eu te bato, completo pra rima, por isso agora é um maço Eu te bato e eu escrevo minha rima, seja aqui ou seja no ponto ao maço Depois eu venho do almoço e na batalha eu te dou um almoço Esse cara só copia os gringos, falou, trapstar 25 de março Olha parceiro, se mentir no microfone, onde cê me viu cantando trap? Eu tô sempre ela na Marconi, eu tô sempre ela na Marconi Com baseado mano sumano e o Zé Covim igual você na janela tarde fofocando Jamais, jamais, no olho do canal é nela meu mano, eu não tô sozinho Até porque eu faço rap e minha história é na rua, não sei o teu vizinho Cê vai ter que entender o que eu faço, por isso agora aqui eu gico Você fumar maconha é provocante, também tá irritando os gringos Caralho rapaziada, desculpa, os gringos inventaram o mundo Eu tô inventando e cúpio, os gringos respirando a cada segundo Sabe por que o orgulho se fudeu? Sabe por que o orgulho perdeu? Cê bebeu um gole da água, o primeiro gole foi um gringo que bebeu Daora, daora, vamos pra votação, só um vai passar dessa trincheira aqui que acabou de acontecer Então, puxa aí primeiro, puxa É isso aí então, daquele jeito rapaziada, vamos na votação Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou, das imãs de Aguri Diferentemente barulho para as imãs de AJ Certo? Diferentemente barulho para a Guri aí também, certo família? Representar Vem passar na mão, cuidado com quem, vem nós do busão Mó situação, guardinha parou, ela com a irmã na mão Seu guarda pera que eu prendi no zíper, eu fui mal, sei com ela então